Me deu cinco. Olha, não foi hoje não. Eu já tinha pago já a minha conta. É, eu dei duas vezes. Você me deu cinco, depois me deu vinte. Eu vou descontar. Vou descontar. Aí você ainda fica me dar venda. Entendeu? Você ainda vai ficar me dar venda. Mas assim, rapaz. Aí você desconta e vende mais uma fiada a ele. Fiado? Fiado só amanhã. Eu não vendo aveaco, não. Aveaco eu não vendo. Pega a visão ali. Pega a visão? Não, eu tô com a visão certa, ó. Eu tô enxergando. Você tem que cagar os 17 reais pra eu, de todo jeito. Aqui, ó. Que eu vou cagar os 17 reais pra tu, ó. Aqui, ó. Ou sumindo e chorando. É? Então mande. Então mande chorando. Você quer comandar agora? Mande. Afaga, Neuza! Ó, Clarice, uá! Esfaqueou a Neuza. Esfaqueou a mulher aqui, ó. Alguém chama um carro aí, ó. Ó, ó, ó. Vai, Neuza! Joar! Eu não sei onde é. A morte tá aqui, Zéfinha. Ai, meu Deus do céu! Chama um carro ali, ó. Segura, Neuza, pelo amor de Deus! Esfaqueou a mulher.